Música Nossa região ainda segue em atenção para novas chuvas com informações divulgadas pelo IMET e que valem até a madrugada desta sexta-feira. De acordo com o aviso de tempestade amarelo, há risco potencial de chuva de até 20 mm por hora ou 50 mm por dia durante a validade deste boletim. Há também o aviso para ventos intensos de até 60 km por hora. Agora falando dessas sextas, as instabilidades ainda prevalecem em boa parte do sudeste do país, isso por conta do calorão que ajuda a formação de nuvens carregadas. Então no estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e em áreas do Rio, tem condição de pancadas isoladas entre a tarde e a noite. A chuva deve acontecer de maneira forte e pode vir acompanhada de ventania. Apenas no Espírito Santo, áreas da região dos Lagos do Rio de Janeiro e em áreas do norte de Minas é que devem ter tempo firme com pouca nebulosidade. A condição de ar seco continua nessas regiões, com umidade relativa do ar abaixo dos 20%. Sexta-feira será o último dia da onda de calor no estado de São Paulo e em parte de Minas Gerais. Então ainda teremos calorão. Em Pouso Alegre, o clima segue quente, abafado e a previsão é de que a chuva aconteça à noite, mínima de 20 e máxima de 36 graus. A chuva de Piranguinho deve acontecer entre o início da tarde e o início da noite, com temperaturas ficando entre 19 e 34 graus. Andradas também terá um dia de sol com aumento de nuvens ao longo do dia e chuva prevista para o início da noite, com temperaturas podendo chegar aos 34 graus.